Pra quem não acompanha, a Balerina Farm Ela é maior no TikTok Ela tem acho que 5 milhões de seguidores Aí, essa semana, o que aconteceu? Os brasileiros foram ficando indo atrás Quem que é essa pessoa? O que ela é? O que ela fazia? E tal. E não é muito difícil, porque ela tem o mesmo Sobrenome do sogro Ela é uma moça mormon, tem 7 filhos Quando ela se casou, ela pegou o nome do marido Que é Nileman, que ela é Nora do David Nileman, que é o dono da Azul E eles têm uma fazenda Ela é loira, ela é bailarina Por isso, a fazendeira bailarina Olha só, né? Como isso remete A coisas, assim, de sonho De conto de fada, não sei E os vídeos dela são, no geral, num cantinho Da cozinha, em que ela tá Fazendo alguma coisa que é muito Incrivelmente trabalhosa É tipo ela pegando uma leiteira, tendo 49 etapas, essa receita, e durando Mais ou menos umas 37 horas E normalmente, o fim do vídeo É o marido vindo e comendo aquilo Que ela fez e fazendo uma cara, assim, muito Satisfeita. Esse é o produto Que ela vende no TikTok Tô